Fala galera, começando mais uma aula, nessa aula a gente vai modelar o bonézinho do nosso personagem, no caso esse boné aqui, a gente vai fazer toda a modelagem completa aqui nessa aula, então venha comigo e aprenda as principais ferramentas de modelagem aqui com o Blender, então vamos lá, vamos dar start, venha comigo! Então aqui está o meu personagem, mas nós vamos começar aqui clicando Shift A e vamos trazer aqui uma esfera UV, eu vou deixar essa esfera aqui com 6 segmentos, anéis, eu vou deixar aqui com 10 segmentos em anéis, aí já fica legal para a gente fazer aqui a marcação do boné, que é bem marcado aqui nessas áreas, nessas esquinas, né? O importante também é a gente ter uma simetria, eu clico duas vezes, ele vai fixar o corte, eu vou habilitar aqui o Screencast para vocês observarem os atalhos que eu vou apertando aqui, então Alt Z para entrar no modo X-Ray, e aí eu seleciono essas faces, vetro X, deleto aqui as faces, ficou só alguns pontos ali em cima e aqui embaixo, então eu seleciono novamente, X, deleto aqui, no caso vetro, aqui em cima, tá? Então aqui em cima eu vou fazer o seguinte, eu seleciono aqui esse ponto, esse último, perto M, e mando mesclar no último, né? Que foi o último que eu aqui adicionei na seleção, aí eu fecho a estrutura ali do jeito que eu preciso, agora eu posso aqui trazer o modificador do espelhar, como a geometria está bem no eixo aqui central do cursor, no eixo Y aqui a gente consegue já fazer o espelhamento, depois eu vou trazer aqui a subdivisão, vou deixar aqui com 2 e subdivisão, e agora eu vou trazer essa estrutura ali para cima na cabeça, para a gente já fazer com a proporção da cabeça do personagem, então aperto o G, botão do meio do mouse, vou pegar aqui a orientação Z, e aí eu deixo ali em cima, bem certinho no centro, deleto aqui essas faces agora embaixo, acho que dá para deletar mais esses pontos aqui, aí a gente vai então utilizar aqui, aí a gente vai utilizar aqui essa base para começar aqui criar o boné, vou descer aqui para a cabeça do personagem, primeiro vou dar o zoom, ponto aqui, a gente dá o zoom no modelo, e eu vou desabilitar por enquanto só aqui o modificador de subdivisão, para a gente enxergar aqui com o scale, o low poly, e com a escala na orientação Y e Z, aperta o botão do meio do mouse, tá? Aí você consegue selecionar esses eixos, eu vou aqui espremendo para deixar bem proporcional aqui a cabeça, ó, aqui esses pontos eu percebi que dá para deixar um pouco mais para baixo, então eu vou descer aqui, esses aqui também eu vou descer um pouco mais, aperto o G, botão do meio do mouse, aí eu movo aqui, aí eu movo aqui, mantendo a orientação no eixo Z, aqui dá para puxar um pouco mais esse ponto, vou mover aqui agora de perfil, mesma coisa, eu vou aqui redimensionar, seleciono esses pontos, S, agora uma orientação X, eu aperto o botão do meio do mouse e dou uma espremida aqui, depois posiciono com o atalho de mover, aqui no caso a letra G. Indo aqui de cima, também eu percebi que dá para dar uma controlada melhor. Vou selecionar aqui esse looping com Alt, R de rotação, e aí eu vou rotacionar um pouco aqui, porque eu vou fazer bem a marcação do boné aqui atrás, na frente, onde um pouco mais ali tem uma quebra um pouco mais perceptível ali. Então eu vou usar aqui esse caminho aqui de Edge que a gente já tem aqui para marcar, como a gente já consegue ver aqui com o Low Poly. Olha, agora eu vou até habilitar a subdivisão, com a subdivisão, olha como ele deixa tudo muito suave ali, e a gente acaba não tendo muito marcado aquelas áreas. Então para deixar marcado, eu vou voltar aqui agora para o modo de edição, aqui antes eu vou reposicionar melhor aqui, eu vou deixar agora mais para frente isso aqui, então eu vou subir um pouco esse boné também. E agora Tab, vamos entrar aqui no modo de edição, só que eu vou desabilitar aqui o subdivision, para a gente enxergar bem tudo o que está acontecendo. E aqui, olha, esses pontos eu vou trazer também aqui mais para dentro, tá? Aqui em cima também, olha, esses pontos aqui também eu vou trazer mais para dentro. E esses aqui também. Aqui em cima eu vou selecionar todo mundo, e eu vou diminuir também geral aqui com a escala, tá? Então a gente consegue ver que a estrutura está acompanhando aqui a cabeça do personagem. Então agora vamos dar continuidade aqui para dar a forma para o boné que a gente precisa. Para isso eu vou entrar no modo de edição, vou selecionar aqui com Alt o looping nessas Eds, e do Ctrl B eu vou criar aqui uma divisão, tá? Vou fazer um chanfrado aqui, e nessas Eds aqui do meio eu vou puxar um pouco mais para fora para ficar com mais volume. Então agora veja que mesmo com a subdivisão, a gente consegue perceber aquelas áreas mais marcadas, elas ficam mais perceptíveis ali. E é exatamente isso que eu quero, porque o boné realmente ele fica mais marcado. Especialmente esse aqui que eu quero modelar, eu quero que ele fique ali bem marcado nessas áreas. Só aqui que eu entendi que dá para diminuir um pouco, percebi que dá para deixar um pouco mais para fora, para não pegar muito no cabelo ali. Com Alt eu vou selecionar aqui esses loopings, para diminuir um pouco essa marcação. Quanto mais próximo fica aquelas Eds, mais perceptível fica ali mesmo com a subdivisão, entendeu? Então eu afastei um pouco para deixar um pouco mais suave essa marcação ali. Aí controlei a escala geral aqui, dessa base do boné, reposicionei um pouco melhor aqui esses pontos, para ficar com uma curvatura mais interessante. Aqui eu percebi que dá para puxar mais, acho que eu acabei exagerando, então puxa um pouco mais para fora. Então aqui agora eu já tenho a base bem encaixada aqui, na cabeça do personagem. E aqui embaixo eu vou dar o Ctrl R, também eu vou descer aqui para deixar a estrutura que a gente precisa para começar a trazer a aba do boné. Clico duas vezes ali para ele terminar de criar aquele corte. Depois no modo poligonal eu seleciono aqui, aperto o E e faço aqui uma extrusão para fora. Só que como ela está fazendo aqui no sentido da face, não está ficando bem reto ali, vai ficar duas abas ali. Quando a gente ativar aqui o subdivisão vai ficar bem claro isso. Mas antes de consertar, eu vou até posicionando esses pontos aqui mais para a esquerda. Então eu vou posicionando esses pontos mais para a esquerda, para eles ficarem alinhados no centro, só que também tem que ficar reto. Então eu vou mudando aqui a orientação das minhas vistas, e vou mexendo nesses pontos aqui até eles ficarem retos. Eu percebi que entre eles mesmo, também eles não estão bem alinhados, então eu vou posicionando aqui, uma boa precisão, você pode ir com uma vista top aqui, por exemplo, seleciono os dois pontos, aperto o S, e aí com o sentido aqui no caso X, a gente deixa aqui na posição 0. E aí ele vai ficar bem alinhado, posso fazer a mesma coisa aqui com os outros dois pontos, seleciono S, X, e a gente deixa aqui na orientação 0. Pronto, agora eles vão ficar bem alinhados do jeito que eu preciso. Então, agora eu criei a aba aqui, mas perceba que com a subdivisão ainda está ficando separado ali. Então eu vou deletar essa face aqui, que fica no meio, que eu não preciso dela, e vamos deixar agora esse looping central aqui, com Alt eu clico ali, ele pega todo o looping, vamos ter certeza que está tudo no mesmo alinhamento. Então aperto o S, no caso aqui é Y, 0. E aí sim, agora eu deixei tudo alinhado, agora com o espelhamento deu um encaixe ali bem certinho. Então aqui na aba eu vou criar mais algumas subdivisões para ter mais resolução. Então aperto Ctrl R, o scroll do mouse duas vezes ali para criar três subdivisões, e clico para criar bem no meio ali aquelas subdivisões. Também eu vou precisar criar mais subdivisões no sentido aqui vertical do boné na aba, porque senão ela vai ficar muito fina ali, e a gente precisa dar um pouco de espessura para essa aba. Então eu vou só posicionar aqui, esse ponto um pouco mais para frente, para a aba ficar um pouco mais... Eu vou pegar a ferramenta de suavização aqui, o O, para influenciar outros pontos, aperto Alt Z para ele pegar aqui tudo o que eu preciso. Então com o O, aí eu vou puxando para ele influenciar a aba geral. Olha como já ficou mais interessante a aba ali na frente. E como eu disse, aqui embaixo também a gente tem que trabalhar para a aba ficar marcada. Então com Alt eu seleciono aqui o Looping, o Shift e o Alt eu vou somando a seleção. Eu quero o Looping só dessa parte da aba do boné mesmo. E aí eu vou apertar Ctrl B para fazer um chanfrado aqui. Como eu vou ter Eds bem próximas ali, só que eu vou dar um zoom para enxergar bem aqui, para fazer uma coisa deixando as Eds bem próximas mesmo. E aí quando eu habilito aqui a subdivisão, a gente tem essa estrutura, mesmo com o subdivision, mas ele segura mais a estrutura, vamos dizer assim. E aí a gente consegue perceber melhor, com mais clareza, a espessura da aba do boné. Então assim a gente já começa a dar praticamente a forma que a gente precisa aqui para o boné. Eu só vou reposicionando e criando aqui mais alguns detalhes. Falta só a gente criar ali atrás mais um detalhe, que é onde se prende o boné. Só que antes eu quero deixar essa aba um pouco curvada, um pouco côncavo. Então eu seleciono aqueles pontos com Alt Z, e aí eu vou deixar aqui habilitado o subdivisão e o espelhar, para enxergar exatamente a modificação que a gente está fazendo. E vou trazer aqui esses pontos para baixo. E aí eu já tenho essa aba aqui mais curvada, exatamente como eu desejo. Acabou só ficando desalinhado com o resto do boné aqui. Então eu vou dar um Shift H, aí eu isolo o boné. E aí eu pego aqui só esses pontos. Ali na verdade eu dei um Ctrl I e dei um H, também funciona. Você selecionar, dá um Ctrl I e ele vai inverter a seleção. Aí você dá um H e ele vai esconder tudo que está selecionado. Mas Shift H ele esconde tudo que não está selecionado. Então eu vou dar um Shift A e vou trazer aqui no caso um cilindro. Vamos clicar aqui no cilindro. Vai trazer um cilindro muito grande aqui para o nosso padrão que a gente está trabalhando. Eu vou diminuir aqui os vértices e diminuir bastante o raio. Aqui eu vou deixar com 0,09 e a profundidade também bem menor. Vou deixar com 0,06. Aí eu vou trazer aqui esse cilindro com a vista aqui lateral. Vou trazer aqui para cima, ponto, para dar o zoom ali. Ainda dá para diminuir. Então eu vou apertar aqui S para diminuir aqui a escala. E aí com o Tab eu vou entrar no modo de edição aqui. Só vamos deixar ele mais para baixo aqui já para ele ficar bem certinho no topo ali do boné. E aí com o Tab a gente entra no modo de edição desse cilindro. E vou aqui criar mais uma subdivisão aqui no meio. Ctrl R, clico aqui duas vezes, ele vai fixar. E aí com S eu aumento aqui o raio desse loop aqui. E agora com essa simples estrutura eu posso trazer aqui subdivisão de superfície. Só vou aumentar aqui o level, vou deixar com 3. E já vai ficar o botão que eu preciso aqui para essa área. Só que antes eu vou, como são objetos separados, a gente vai selecionar o botão, o boné e dou um Ctrl P. E daí eu vou definir um parentesco do tipo objeto. E aí eu movendo o objeto, ele vai mover aqui o botão. Se porventura você fizer o pareamento de forma errada, você apertar Alt P e você desfaça o pareamento. Então aqui agora eu vou dar um Ctrl R aqui embaixo com dois cortes. Então com o scroll do mouse ali eu aumento a subdivisão e vou criar dois cortes aqui embaixo. Só que também vou precisar criar um corte aqui. Eu tenho um Ctrl R, também vou criar um corte aqui para a gente criar um buraco aqui. Na verdade, estou no modo poligonal. Eu vou selecionar aqui esses polígonos. Agora eu quero enxergar a transformação com a subdivisão, o modificador da subdivisão ativo. Tenho um habilito ali todas aquelas opções. Aí eu seleciono aqui essas faces para o X, deleto essas faces. Vou selecionar esse looping, vou trazer mais para cima aqui um pouco só. Vou dar um Shift V para ele mover na mesma orientação dessas edges. Vou trazer aqui um pouco para cima. E vou dar um Ctrl R aqui embaixo para fazer mais uma subdivisão. Aí no modo poligonal eu vou selecionar aqui esses polígonos, deleto aqui também. E aqui eu vou ter que deletar aqui embaixo também para deixar só... Aqui vai ser a parte onde vai fechar o boné. Então eu vou deletar aqui por enquanto. Eu vou deletar essas faces aqui também. E essas aqui, eu vou agora no modo Edge, selecionar. Aperto o E para fazer uma extrusão. Trago aqui até o centro. E aí eu tenho aqui a emenda onde a gente vai criar a estrutura que fecha o boné ali atrás com os botões. Aqui a gente tem que deixar bem no centro esses pontos. Então com o G eu vou movendo aqui até eles ficarem bem no centro. E com o espelhamento ele vai fundir corretamente. E aí eu peço o Ctrl R aqui para ele segurar essas estruturas embaixo para ficar mais reto. Eu crio umas divisões que ficam bem próximas ali. E depois eu vou clicar no efeito do solidificar. E com isso a gente vai dar um volume geral aqui para o boné. Beleza? E assim a gente fecha a modelagem aqui do boné. E com o sistema de pintura eu só vou dar uma refinada aqui ó. Agora geral na posição para fazer o encaixe do boné com a cabeça e o cabelo. Depois com o sculpting também eu vou dar uma refinada aqui no cabelo e na cabeça para fazer o encaixe bem certinho. Aqui eu mexi um pouquinho só a posição do botão. E agora a gente já tem aqui a modelagem perfeita do boné. Depois para finalizar eu só aplico o material no boné e crio um novo material especificamente para a aba. Então eu seleciono aquelas faces e dou um atribuir ali só naquelas faces da aba. Então com isso eu consigo aqui já aplicar os materiais que eu preciso para criar aqui um boneco conforme a nossa referência. Beleza galera? Deixa o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal se não se inscreveu ainda. Se você quiser saber mais conteúdos como esse, aprender a fazer parte de pintura, texturização, campeamento de uves, animação e muito mais conteúdos relacionados a design, animação. Dá uma clicada no link aqui embaixo que eu vou deixar na descrição do vídeo. Conheça a nossa escola e aproveite uma infinidade de conteúdos lá. um valor muito acessível e todo o suporte que a gente oferece. Beleza galera? Então é isso. A gente se vê por aí. Na próxima aula a gente vai dar continuidade com a modelagem do skate. Então eu vejo vocês lá. Um grande abraço e fiquem com Deus.